Eu vou comentar aqui com vocês esse tutorial que é o tutorial oficial do canal do TuiMotion, da Epic, né? Comentar aí com vocês, nós que somos licenciados, inclusive, tá? Esse aqui é um projeto simples que vocês, inclusive, já viram aqui no curso de TuiMotion, que é totalmente gratuito, ok? E o que eu quero comentar com vocês é que a parte em nuvem, ela não só possibilitou você disponibilizar a sua maquete eletrônica para o seu cliente acessar a partir de um navegador ou de um mobile, né? De um celular, smartphone, quanto também ela facilitou e muito, gente, ó. O serviço em nuvem é gratuito, tá? Facilitou e muito e você, inclusive, pode mandar o e-mail. Você pode colocar o e-mail para onde você vai estar mandando o link daquele projeto, daquela maquete, tá? Então, facilitou bastante a disponibilização, principalmente agora nessa aceleração de serviço remoto, é muito mais fácil você mandar o link do projeto para o seu cliente aí, não só navegando, mas está palpitando, né? Ou seja, na realidade, com todo direito, né? O projeto é dele, mas para poder estar aí justamente comentando as alterações que deseja ou não, tá? Só que o que acontece? Esse vídeo, por que eu estou comentando ele? Não é para chover no molhado, ou seja, para repetir, blá, blá, blá. É para mostrar que com a ferramenta Phase, e ambas as técnicas já foram ensinadas para vocês, tanto o serviço em nuvem quanto a ferramenta Phase, você consegue fazer isso que vocês estão vendo no vídeo, que é você criar a simulação de ambiente com a troca de piso, a suar, iluminação, tudo. Porque a ferramenta Phase, ela possibilita vocês, sim, possibilita vocês a criarem alterações de ambiente de forma cronológica. Você cria, não é só animação de cinemática, mas é você poder intervir no ambiente de forma cronológica e gradual, ok? Tanto em relação a luz, piso, assoário, tudo que você puder imaginar, ok? Então, você consegue criar, sim, um ambiente, primeiramente, navegável. Segundamente, interativo, através da ferramenta Phase, né? Que eu consigo criar alternanças de elementos e substâncias dentro de um ambiente de maquete eletrônica. E com a ferramenta em nuvem, você manda com um clique só. E aí faz toda a diferença, tá bom, gente? Então, deixa os comentários aqui. Esse curso é gratuito, ele tem mais de 200 aulas, inclusive, esse react que eu fiz dessas duas técnicas, tanto do serviço em nuvem, quanto em relação a ferramenta Phase, tem aulas aqui nossas, mostrando passo a passo, exatamente. É só dar uma olhadinha, inclusive, nos últimos vídeos dessa playlist. Lembrando que os vídeos mais atuais da playlist sempre são os últimos, tá bom? Então, já sabe, se inscreveu no canal para ser avisado de novas aulas. Muito obrigado pelo seu tempo e compartilha também nas suas redes sociais. Até mais!